Oi, gente, tudo bem? Para quem não conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar para vocês como é que se joga Fora de Ordem. Fora de Ordem, ele é um jogo do... opa, está de ponta cabeça, inclusive. Ele é um jogo do Leandro Pires e do Rodrigo Rego, que saiu, ou pelo menos era para ter saído, no Diversão Offline do ano passado. Ele atrasou um pouco, a impressão acabou saindo um pouco depois, mas ele chegou a ser lançado lá no Diversão Offline do ano passado. E o protótipo dele, eu cheguei a jogar ele há um ano atrás, no Diversão Offline de 2022, ok? E ele é um jogo de perguntas e respostas um pouco diferente, porque você não tem só que saber. Você vai ter que fazer uma gestão de mão e ver o que você vai responder quando, ok? Vamos lá dar uma olhadinha como é que a gente joga Fora de Ordem? Bom, vamos lá. Em Fora de Ordem, o que você vai ter, esse aqui é o tabuleiro central, ok? Que é onde você vai colocar a pergunta e as cartas. Isso aqui é o marcador de primeiro jogador, tá bom? Aí é o seguinte, você vai ter aqui as cartas de jogo de cada jogador. Cada jogador tem um conjunto de cartas igual, ok? E o verso delas mostra a sua cor do jogador. Então cada jogador vai ganhar um desses conjuntinhos aqui. Então, por exemplo, digamos que eu seja o amarelo, aqui estaria, sei lá, o azul, o laranja e o verde. Cartas que não foram distribuídas voltam para a caixa do jogo. E aqui você tem as perguntas. E aí só muito cuidado, porque do outro lado, aqui embaixo, estão as respostas. Isso você não quer ver, ok? Então você vai deixá-las com esse lado aqui para cima. E você vai dar uma embaralhadinha nelas e sortear apenas, então, somente seis delas. Beleza! Essas seis cartas aqui, você vai poder deixá-las aqui empilhadinhas. São as seis rodadas do jogo. Você pode deixá-las empilhadas e trazendo carta a carta, mas eu prefiro deixar as seis cartas aqui. E aí note que as cores, elas batem com o tabuleiro. Então, o verde escuro, o verde claro, esse vermelho, acho que isso aqui é laranja, e esse azul aqui embaixo, ok? Beleza? Então, maravilha! E aí, cada jogador, cada jogador vai pegar o seu próprio monte de cartas e embaralhar ele bem embaralhadinho. Após cada jogador embaralhar, cada jogador vai comprar quatro cartas de mão. Quatro cartas de mão. E essas vão ser as cartas que ele tem para jogar nessa rodada. Então, ele pode dizer que alguma coisa é o primeiro ou o segundo, o quarto, o quarto ou o quinto ou o terceiro. Então, por exemplo, às vezes o jogador sabe quem é o primeiro, mas se ele não tiver a carta de primeiro para poder jogar, ele não tem como dizer. Então, esse é o grande diferencial desse jogo. Não basta apenas você saber a resposta, mas você tem que ter a carta disponível. Então, você vai ter que planejar como jogar para poder jogar inteligentemente e não ficar com bombas para você. Você vai definir um jogador inicial pelo método que você quiser e o jogador inicial ganha esse marcador de fora de ordem, ok? E aí, a gente já está pronto para começar. Começando com o jogador inicial, cada jogador vai ter que colocar, das quatro cartas que ele tem na mão, ele vai ter que colocar três cartas aqui no tabuleiro central, indicando qual a posição que ele acha que determinada coisa é, ok? E aí, o seguinte, primeiro você tem a pergunta, por exemplo, veio aqui a carta, qual os tabuleiros com mais casas, ok? O primeiro é o que tem mais casas e o quinto é o que tem menos casas. E aí, nós temos o Ludo, o jogo da vida, o banco imobiliário, o xadrez e o imagem e ação. E aí, o jogador vai ter que olhar aqui e dizer o seguinte, poxa, qual é o que tem mais casas? Cara, eu acho que o que tem mais casas é, por exemplo, o xadrez. Poxa, eu tenho uma carta de primeiro ou segundo, então é excelente. Eu vou colocar minha carta de primeiro ou segundo ali, vez do próximo jogador colocar a carta dele. Agora, ele tem a opção de colocar uma carta em qualquer outro lugar, ou ele tem a opção de colocar uma carta em cima. Beleza, deixa eu ver aqui. Eu acho que ele poderia colocar, por exemplo, terceiro, quarto e quinto. Eu acho que ele acha que terceiro, quarto e quinto é, por exemplo, o Ludo. Vez do próximo jogador, ele vai ter que olhar o que ele vai colocar. E aí, vamos lá, olha, esse cara aqui também acha que, por exemplo, o xadrez é primeiro. E ele tem uma carta de primeiro. Ele pode colocar a carta assim, levemente sobreposta a uma carta já colocada. Só deixando mostrar o cantinho superior aqui, porque no cantinho está mostrando primeiro e segundo. Ou, se ele quiser, ele até pode deixar assim. Só que daí vai precisar de um espaço de mesa muito grande. Só o cantinho da carta já é suficiente. E aqui, esse cara tem uma carta especial, que é o concordo com a carta de baixo. Existe uma carta de concordo e uma carta de discordo. Eu já vou falar sobre elas. Digamos que esse cara aqui, ele acha que, por exemplo, sei lá, esse aqui, esse aqui é o segundo. E assim, a gente vai colocando as nossas cartas. E notem, eu não estou comprando cartas do monte. A gente não vai comprar cartas do monte. A gente tem que se virar com as quatro que a gente tem. A gente vai ter que colocar três das quatro que a gente tem. Beleza, assim que todo mundo tiver colocado três cartas, a gente vai revelar essa carta aqui. E a gente vai ver quem acertou, ok? Porém, a gente vai ver casa a casa. Então, aqui do outro lado, vai estar dizendo quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E aí, a gente vai ver, de fora para dentro, as cartas que acertaram ou erraram, tá bom? Então, digamos que é o seguinte. Eu não vou mostrar isso daqui. Não vou mostrar isso daqui. Digamos que essa aqui fosse, sei lá, digamos que essa aqui fosse terceiro, ok? Digamos que essa aqui fosse terceiro. Beleza. Esse cara aqui falou que era primeiro, segundo e terceiro. Então, essa carta aqui, ela sai do jogo. Ela acertou, sai do jogo. Agora, esse cara aqui colocou que era primeiro e ele é terceiro. Digamos que ele fosse terceiro, tá? Ele errou. Assim que uma carta erra, ela vai pegar. O dono dessa carta vai pegar tanto ela, quanto todas as cartas embaixo dela. E a quantidade de bombas é a quantidade de pontos negativos que ele vai receber. Então, nesse exemplo aqui, o jogador laranja levaria essas duas cartas como pontos negativos. Ele deixa num monte aberto, pra não confundir com um monte de compras, ok? Num monte aberto, que é os pontos negativos. E aí, note. Não importa que... Eu falei que... Digamos que isso aqui fosse terceiro, ok? Eu tinha falado lá que era primeiro e segundo. Eu também errei. Não importa. Alguém errou antes de mim. Se alguém errar antes de mim, ele é que leva tudo. Inclusive minha carta de baixo, ok? Vamos dar um outro exemplo. Digamos que... Digamos que o Ludo fosse terceiro colocado, ok? Digamos que ele fosse terceiro colocado. Esse aqui diz que é segundo. Ele já errou. Então ele levaria todas as cartas. Não importa que a única que acertou era de baixo. Ele leva todas. Aí o verde levaria todas essas cartas, certo? Vamos dar um outro exemplo. Outro exemplo seria, por exemplo, se o Jogo da Vida fosse segundo. Esse cara falou que é segundo e terceiro. Então essa carta sai porque acertou. Mas essa aqui falou que é terceiro, leva todas. Inclusive, aqui também acertou que era segundo embaixo. Então quem erra, leva tudo que está embaixo para ele como ponto negativo, ok? Se uma carta só teve acertadores... Se uma casa só teve acertadores, todos os acertadores saem as cartas lá e não tem problema nenhum. Beleza? Ok. Assim que a gente tiver avaliado toda a carta, ok? Isso é todos os cinco posições. E todo mundo tiver pego os seus respectivos pontos negativos, caso existam. A gente vai tirar essa carta aqui de jogo. Ela vai embora. E a próxima que entra em cartaz. Por exemplo, quem é mais rápido? O falcão ou o guepardo, o Usain Bolt, o Canguru ou o Poodle? O primeiro é mais rápido. O quinto é o mais lento. E para a gente voltar a jogar, a gente vai voltar a comprar três cartas para cada um de nós ter novamente quatro cartas na mão para poder escolher. Então o jogo não é apenas sobre saber, mas sobre saber e sobre gerir a mão e eventualmente dar um palpite errado, convincente, para que outras pessoas o sigam e eventualmente errem antes de você para levar a tua carta errada e não deixar você com pontos negativos. Maravilha! Assim que a gente pegar e fizer uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta rodada, aí a gente vai pegar e olhar a quantidade de bombas que você tem em todas as cartas que você ganhou. A quantidade de bombas é pontos negativos, ou seja, quem menos tiver bomba é quem ganhou. E se der empate, lembra que no final de cada rodada sobra uma carta na tua mão? Então, essa carta é o desempate. Se der empate entre os empatados, na carta da mão que sobrou do jogador, quem tiver menos bomba é quem ganha. E se ainda der empate, aí o jogo termina empatado. E aí tem ainda aquelas duas cartas especiais que eu quero mostrar para vocês. Uma é o concordo e a outra é o discordo. Bom, é bem simples. O concordo, essas cartas só podem ser jogadas em cima de alguma outra coisa. Que pode, inclusive, ser uma carta tua. Pode ser a tua própria carta. Inclusive, vocês viram que teve exemplo aqui que eu baixei cartas em cima de cartas do mesmo jogador. Pode, tá bom? Mas é o seguinte, imagine que esse cara aqui tinha uma carta aqui e ele disse que aqui é o segundo colocado. E eu digo assim, eu concordo com isso, é o segundo colocado. Essa carta estará certa se a de baixo estiver certa. Não importa as demais, se tiver mais cartas em baixo. A imediatamente em baixo estiver certa, ela é considerada certa. E a carta discordo é exatamente o contrário. Eu discordo da carta de baixo. Não é a carta de baixo. Então não é segundo colocado. Só que isso aqui é meio tricky. Por exemplo, se um cara tiver... Deixa eu achar aqui uma carta com maior quantidade. Por exemplo, esse cara aqui votou segundo, terceiro e quarto. E se eu disser que discordo, significa que essa carta, que eu acho que esse número aqui ou é primeiro ou é quinto. Porque eu estou dizendo que eu discordo que é segundo, discordo que é terceiro e discordo que é quarto. Ok? Então eu estou discordando da carta completa. Então eu estou dizendo que é exatamente o oposto. Que ou é primeiro ou é quinto. E daí eu acerto se a de baixo estiver, obviamente, errada. Bom, e basicamente isso é Fora de Ordem. Fora de Ordem, como eu falei, um jogo da Adoleta, do Leandro Pires e do Rodrigo Rego. No qual você vai ter, além de fazer as respostas e tentar descobrir as respostas, você vai ter que tentar ajustar a sua mão para tentar não levar tantos pontos negativos assim. Então é um jogo de perguntas e respostas com um twist a mais. Um jogo para, aqui na caixa fala, 10 anos ou mais. Como é um jogo de perguntas e conhecimentos gerais, acho que 10 anos até, dependendo do que for, até é pouco. Eventualmente precisaria ser um pouco mais velho, para ter mais vivência, para ter mais noção do que jogar. Mas eu já vi crianças de 10 anos jogando, jogando muito bem também. Para 2 até 6 jogadores, com uma partida durando em média 30 minutos a 40 minutos. E se você já quer sleeve para o seu Fora de Ordem, ele vem com 220 cartas. 220 cartas todas do mesmo tamanho. 56 milímetros por 88 milímetros. Aí você pode ir atrás de sleeve para o seu Fora de Ordem. Ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, não deixe de curtir ele. Também não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é quando você clica no sininho aqui embaixo. Se você clicou nele, a gente vai avisar você sempre que a gente tiver vídeo novo por aqui. Também não deixe de dar uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem. Twitter, Facebook, Instagram, nossa página na internet, rumirplayhouse.com. Além de um Threads, um Mastodon e um Blue Sky. E se você ficou com qualquer dúvida que seja quanto a Fora de Ordem, não deixe de colocar dúvida aqui embaixo nos comentários aqui do vídeo. Eu tento correr atrás e tirar dúvida para vocês. Assim como vocês também podem colocar nos comentários qualquer outro comentário que vocês achem pertinente. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!